E aí, pessoal! Eu sou o Mimozinha! E é isso aí, chegou o novo código promocional aqui do Genshin Impact. Aqui, ó, você vai poder resgatar 30 gemas e 5 de aventureiro. É pouquinho, é pouquinho, pessoal. Mas, de pouquinho em pouquinho, o Free Player consegue invocar aqueles seus 10 bichinhos de uma vez para pegar o seu roxinho. E é isso aí, chegou, então, o novo código promocional. E eu vou passar aqui agora para vocês nesse vidinho rapidinho. Lembre-se, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então, o código promocional, pessoal, é o Genshin1006A. Está aí na tela para você, Genshin1006A. E o link está na descrição para você acessar lá e colocar o seu código promocional. Já que a gente está na América, se você escolher Américas, escolher o personagem seu e pôr o código. E é isso aí, então vou ficando por aí. E o link está na descrição para você, Genshin1006A.